Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários aqui presentes, a imprensa, munícipes, aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Ouvi atentamente a fala de alguns colegas e gostaria de dar uma certa ênfase, nesse primeiro momento, a fala do nosso nobre colega vereador Coronel Meira e o vereador Segala. Então, um governo, uma gestão, uma chefia, não se faz só de sims. Quem faz gestão, quem tem chefia, quem determina caminhos, algumas vezes desagrada a alguns. Mas você tem que tomar as atitudes respaldadas em responsabilidade. E não na venda de ilusões ou de atitudes de efeito de marketing. Por que digo isso? Não adianta protelar ações que têm que ser tomadas, mesmo que algumas pessoas não gostem das ações que têm que ser tomadas. Foi dito aqui abertamente que nós temos, sim, que regulamentar algumas áreas, regularizar, e temos a obrigação social de fazê-lo. Mas não podemos participar da venda de ilusões de que existirá para todos. Em momento algum vejo o Coronel Meira, o vereador Segala, ou eu, ou qualquer um dos 17 vereadores dessa casa, abrindo mão da questão social de ser feita. Mas não há para todos. E isso tem que ficar claro, porque senão não vai ter, é para ninguém. Então, parabéns. E, por favor, prefeito, não protele, resolva. Resolva. É bom para todos. Quero dizer aqui que vejo também todos nós preocupados com a questão da transparência. Me sinto até honrada de ver que mereci até mesmo uma página, uma coluna inteira da tribuna do letor, para poder explicar de onde vinha o dinheiro da transposição da UPA Geisel. até mesmo um e-mail pessoal. Deixar bem claro, a saúde precisa até de mais dinheiro. Mas a questão da transparência e da pergunta é o seguinte. O que tem observado? Puxo aqui, tapo aqui. Puxo aqui, tapo aqui. Uma hora não vai dar para puxar mais. Não vai dar para puxar mais. Então, nós estamos vendo as transposições de recursos, mas até que momento teremos recursos para transpor? Até que momento? Então, em momento algum, estou dizendo que a saúde não merece o dinheiro. Merece e merece mais. Mas me preocupa. E me preocupa porque também, há muito tempo, as pessoas esperam que o PAC Asfalto chegue. E se não houver o dinheiro da contrapartida da calçada, não vai chegar. Não vai chegar. Aí nós vamos ter que abrir mão desse dinheiro. Segundo assunto. É um assunto que muitos falaram, a questão do tapa-buraco. Por gentileza, TV Câmara, acho que duas ou três imagens que eu pedi, por favor. Dá uma olhadinha no tamanho do remendo. Olha o buraquinho lá. O buraquinho lá em cima. Remendou. Mas o buraquinho continuou. Passa outro, por favor. Isso foi hoje, na hora do almoço. Quase fui atropelada. Não dá para ver, mas são quatro metros. Três metros e noventa e cinco, por três metros e noventa e cinco, ali na rotatória da faculdade de odontologia, sentido cidade-aeroporto. E o buraco, pasmem, quatro por quatro, dá 16 metros quadrados. O buraco, aqui não dá para ver, um pouquinho para cima do mais claro, ele é meio, 50 centímetros por 50 centímetros, meio metro por meio metro. Então, foi feito um remendo de 14 metros quadrados para tapar um buraco de um quarto de metro quadrado. Não sou técnica, vi aqui o vereador Miltinho Sardim conversando. Meu Deus, será que não é muita massa para pouco buraco? Será? Não sei. Prefeito, senhores secretários, o que peço, o que peço é fiscalização, é controle da massa asfáltica utilizada. Os nossos funcionários são espetaculares, são espetaculares. E muitas vezes ficam renegados a uma segunda instância. O que se gastou na compra das massas asfálticas, que eu não estou dizendo que não é necessário, dava para comprar mais dois caminhões e você fazer, como o secretário de Saúde fez, dividir a cidade em quatro e começar a tapar os buracos. Me honra com a parte. Vereadora, tive informações que a prefeitura consta apenas com um fiscalizador. Obrigado pela parte. Veja, algumas perguntinhas que eu gostaria de fazer, que acho que são pertinentes. Nós vivemos uma nova política, uma política de gestão, uma política de pessoas com qualificação, é uma política sem exportação de pessoas para a nossa cidade. Me honra com a parte. Parabéns, Thelma, a sua visão excelente. Só para as pessoas que não viram, esse asfalto que você acabou de mostrar nas imagens, e acabou de ser feito e já tem um buraco no meio. Então, a forma que é feito o trabalho de recap em Mouru é horrível. Não tem procedimento, não tem acompanhamento técnico nenhum. Obrigado. Bom, agradeço. Continuando, o que eu ia dizer é o seguinte, foi todo aquele remendo de praticamente 16 metros quadrados para um buraco de um quarto de metro quadrado, que continua lá, uma semana depois já está tudo fissurado, o buraco está lá, o buraco está lá. Tapou a volta inteira e o buraco continua. Então, o que eu pergunto ao senhor prefeito, aos secretários, responsáveis, que tem mais de um setor envolvido, como é que é feita a medição desses tapas buracos? Quem é que fiscaliza a qualidade desse serviço? Existe uma padronização da técnica do tapa-buraco? Porque se eu reportar para a minha área, área médica, se eu tenho um tumor, eu tenho direitinho qual é a margem de segurança, quanto eu tenho que dar a mais, a menos, quanto eu tenho que colocar de substâncias para preencher, deve ser igual. Deve ser igual. Qual é o método utilizado? É a mesma metodologia? Houve uma integração entre os nossos servidores, os terceirizados, para que o tapa-buraco de Bauru seja feito da mesma maneira, com a mesma qualidade. É isso que a gente pede. Também chegou a minha pessoa de que o seguinte, vai ou a prefeitura, tapa-buraco ou o terceirizado vai, dali a pouco, horas depois, se os munícipes vão dizer, chega outra frente de trabalho para fazer o serviço que já foi feito. É tempo gasto, é combustível gasto. Pelo amor de Deus, se preconizou toda uma questão de nova política voltada, embasada em fundamentos técnicos. É só isso que a gente pede. É isso que a gente pede. Nós não temos dinheiro. Em época de parque, os recursos fazem-se necessário trabalhar com muito critério e honrar o dinheiro do nosso munícipe. Isso não é crítica. Isso simplesmente é uma constatação e um pedido para que olhem com muito carinho essa situação. Acho que ainda consigo. Depois eu termino. Hoje foi o primeiro, outro assunto, terceiro assunto, foi o primeiro curso de gestantes integrado entre município e estado que ocorreu no teatro municipal das oito e meia, meio de meia. Estive lá, estive lá. Fico contente quando eu vi que fizeram a apresentação, fizeram as colocações, fizeram a apresentação da maternidade, o local onde essas mulheres vão ter neném. Mas fico às vezes um pouquinho chateada e tenho certeza que foi sem querer, quando a gente observa que não existe um esclarecimento, mas sim uma indução, uma tentativa de que o parto seja simplesmente normal. É cesário. Meu Deus, deixe as pessoas esclarecerem. mostrem o que é o parto via vaginal, mostrem o que é o parto cesário, mas respeitem a opção. Respeitem a opção. Foi dado um exemplo lá, que o parto normal era uma caixinha de Deus, onde dentro da caixinha tinha a dor, que a mãe podia sentir ou a dor que o filho podia sentir. E que a mãe tem que realmente trazer essa dor para si. Então, que o parto cesário ali foi endemonizado, você tem que ter via vaginal, porque você tem que trazer a dor para você. Não, não. Você tem que ter o direito de escolher. E, para isso, nós temos a ciência, os protocolos, e você tem que apresentá-los e formar o convencimento dessas mulheres. O convencimento. Fico muito contente com a reunião, mas fico um tanto quanto preocupada quando tiram o direito de opção. Tiram o direito de opção. Por favor, nós temos partos via vaginal muito seguros, mas temos partos cesarianos muito seguros também. E temos uma resolução que dá à mulher o direito de opção. Por favor, vamos caminhar para realmente termos a tranquilidade da gestante para a maternidade, que é muito boa. Em momento algum aqui, eu tive uma conduta pesada com relação à maternidade, aos profissionais, nunca tive. Mas não abro mão, não abro mão de que a mulher de Bauru tenha o direito da opção. E a opção vem com o esclarecimento, com o convencimento, e não com o direcionamento. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.